Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo Peter Schoel e Ronaldo Coutinho Se inscrevam, acionem o sininho, a notificação Aqui temos diversos vídeos Atualizamos na segunda-feira 15 dias Estendido, 15 dias, estendido, 15 dias O Peter, segunda, quarta e sexta E aqui os canais parceiros que o pessoal também acompanhar e se inscrever Os abraços que a gente sempre dá Vamos deixar pela previsão estendida amanhã Então vamos aqui, antes vamos aqui ao nosso radar Aqui, direto aqui pro radar Ó, nós temos áreas de chuva pegando o extremo sudoeste da Bahia Tem outras áreas aqui, toda essa faixa aqui Deve estar tendo algumas pancadas de chuva e trovada Algumas áreas aqui no centro da Bahia também Hoje a chuva está mais espalhada Tem vários locais aqui com chuva Aqui no Recôncavo Baiano Pode ter tido alguma chuva forte Ou venha ter chuva forte Nessa área aqui também, ó Pode ter chuvas fortes aqui nessa parte da Bahia Aqui, ó, tá chegando a chuva É que nem eu falei pro pessoal Mês de março melhora a situação Ó, a chuva tá chegando aqui na região de Irecê Em Jussara já tem chuva Alguma chuva já passou aqui São Gabriel, João Dourado, Irecê Aqui em Morro do Chapéu, aqui Orolândia Aqui mais ainda Toda essa região nordeste da Bahia Tá tendo pancadas de chuva e trovada Senhor do Bom Fim, Caldeirão Grande, Queimadas, Quinjigue Lagoa da Pedra, Algodões, Tucano Tem um que toda hora, ah, chuva nunca vem, nunca acerta Tá aqui, ó, tá chovendo na cabeça dele agora Aqui, ó, Cícero Dantas, posso ver? Também pegando aqui na região do Sergipe Enfim, toda essa parte nordeste da Bahia que tava tão sofrida A chuva tá chegando Até na região de Irecê tá começando a ter chuva Deixa eu ver aqui Mais no norte vai começar a chegar logo, logo Tá chegando também aqui, ó Na área aqui do sertão, do Sergipe também Com pancadas boas de chuva Caraíbas, Oliveira, Batalha, José da Ópera Pão de Açúcar, Cacimbinhas, Santana do Ipanema Deve ter pego, talvez, alguma coisinha em Maceió ainda Aqui no Alagoas E aqui no Sergipe também, ó Até aqui em Lagartos, onde o Figueirense jogou E passou na primeira fase da Copa do Brasil Também tá tendo algumas pancadas de chuva Pega aqui também na região de Caruaru Por ali Vamos ver se tem aqui no Altinho Onde é que tá o Altinho? Onde é que tá o Altinho? Ó, ué Onde é que tá aqui o Altinho? Ó, mas olha Ele tá muito azarado A chuva passa por cima e por baixo Mas ainda vai vir uma chuva aqui no Altinho No Arco Verde tem chuva Caruaru tem chuva Ali é Serra Talhada São José do Belmonte Tem pancadas de chuva em vários pontinhos Araripina Simplicio Mendes Itainópolis Conceição do Canindé Vamos ver aqui No Rio Grande do Norte Começa a aparecer alguma coisinha Natal No norte do Ceará também Aqui, ó A região de Tejussoca Essa área aqui tá tendo algumas pancadas de chuva Cocal Próxima aí Papuranga E aqui, vamos mostrar aqui na imagem Que no radar não pega tanto Aqui, ó Na imagem satélite A gente tem aqui o Maranhão Com pancadas de chuva em vários pontos O Piauí começando Aqui no Norte do Ceará No Sul do Ceará No Sertão de Pernambuco Alguma coisinha no Oeste da Paraíba Aqui, ó No Alagoas Sergipe Olha a parte aqui da Bahia Várias áreas da Bahia com chuva A chuva tá se espalhando Pelo Nordeste gradativamente Agora vamos à previsão do tempo Vamos ver aqui antes Aqui na região de São Luís Ó, tá pegando aqui a parte Norte de São Luís Área Metropolitana também Então vamos aqui Pra parte da chuva Isso hoje Quinta e sexta-feira Tu vê que mais ou menos coincide, ó Toda a Sarinha Azul Onde a chuva tá vindo com mais intensidade Algumas áreas de chuva aqui no Ceará Na região de Ipu Onde tem uma competição Da médias de chuva Amanhã daí eu falo o nome do pessoal Tem as prendas Bem interessante Vai começar a ter chuva Hoje e principalmente No fim de semana Começa a pegar aqui Entre hoje ou amanhã No centro-sul do Ceará Na Tromba do Elefante No Oeste da Paraíba Grande parte do Sertão de Pernambuco Começa a avançar alguma coisa no Agreste Começa a melhorar na Sealba Grande parte aqui, ó Nessa metade norte e nordeste da Bahia Começa a voltar a chuva Cuidado aqui na região do Recôncavo Baiano Litoral norte da Bahia Litoral do Sergipe E Alagoas Nessa faixa aqui Pode ter chuva forte Entre hoje e amanhã Que exija tensão Algumas pancadas aqui no Oeste Extremo sudeste da Bahia Essa região da Bahia aqui Continua com pouca chuva Entre Vitória e da Conquista Jânio Quadros Essa região aqui tem pouco Nenhuma chuva Alguma cãezinha aqui No sul da Bahia Aqui em cima da Serra da Chapada Diamantina também Está tendo algumas pancadas de chuva Na Bahia está voltando Gradualmente A chuva está voltando Em todas as áreas do Nordeste Vai melhorar em toda essa região À medida que a gente avança No mês de Março Aqui para o fim de semana Sábado, domingo e segunda-feira Olha a melhorada que deu Chove bem em todo o Maranhão Espalha a chuva no Piauí Espalha a chuva no Ceará Inclusive em Ipu também Vai ter uma boa chuva Eu acho que eu vou ganhar a aposta deles Aqui na parte aqui da cabeça do elefante No Rio Grande do Norte também Principalmente na Tromba No oeste da Paraíba No litoral aqui Começa a preocupar Pode ter pancadas fortes Em Natal, João Pessoa, Recife Maceió, Aracaju e Salvador Toda essa região aqui Começa a ter um fluxo grande De umidade vindo do oceano Principalmente essa faixa aqui Muita tensão nessas capitais Entre Natal e Aracaju Principalmente e acho que mais ainda João Pessoa, Recife e Maceió Pode ter chuva forte Nesse fim de semana Que possa trazer transtorno Alguns pontuais fortes Nessa região também aqui Pode ter Entre o Piauí, Ceará O oeste do Rio Grande do Norte A cabeça do elefantinho e a pata O oeste do sertão da Paraíba E o grande sertão do Pernambuco E o norte aqui da Bahia Toda essa parte da Bahia Volta a ter chuva Algumas áreas de irercer Só essa parte sul, sudoeste da Bahia Que tem pouca chuva ou nenhuma E o sul também Aqui vai ser a última região a melhorar Nesses próximos 10 dias Mas grande parte do Nordeste Tem chuva e até pontuais fortes No decorrer dos próximos 10 dias Olha como melhora Chove bem no Maranhão Chove bem no Piauí Chove bem no Ceará Melhora a chuva O elefantinho vai começar a tomar banho Começa a chover Onde enterrar os burros também Começa a melhorar O litoral também Desde o litoral aqui de Ilhéus Recôncavo Baiano Pegando Sergipe, Lagoas Recife, João Pessoa, Natal E até Fortaleza Toda essa região aqui Dentro desses 10 dias Não dá para descartar Momentos de chuva forte Que possam trazer transtorno Principalmente a grande Salvador A grande Recife Que são as maiores capitais Exige bastante atenção Pode ter chuva forte em Teresina Em várias áreas do Maranhão Piauí Melhora a chuva aqui no oeste da Bahia Até no sudoeste da Bahia Aparece alguma chuva mais fraca É a região do Nordeste Que menos chove Vai ser aqui o norte de Minas E o sul da Bahia O sul, sudoeste da Bahia Vitória da Conquista Fica no limite De ter ou não alguma chuva Começa a chover na região de Irecê Na Chapada Diamantina Área de Piatã Lençol Morro do Chapéu Toda essa parte norte Nordeste da Bahia Começa a melhorar a chuva Então toda essa área aqui O pessoal já começa A ter condições de plantar Agora ao longo dos próximos 7, 10 dias Nos próximos 15 dias Chove muito no Maranhão Chove muito no centro-norte Do Piauí Chove bastante no Ceará Oeste da Paraíba A cabeça do elefantinho A traseira também Até melhora a chuva Aqui no Agreste Sertão A parte mais seca Do Nordeste Melhora a chuva No norte e nordeste da Bahia Até melhora um pouco Aqui no sudoeste da Bahia Entre Vitória da Conquista Gênio Quadro E Guanambi Pode ter algumas pancadas De chuva um pouquinho melhores O oeste da Bahia Também tem boa chuva O sul Mas toda essa faixa Do litoral aqui Desde a região de Ilhé Salvador Aracaju Maceió Recife João Pessoa Natal Fortaleza São Luís Toda essa região aqui É bom ficar atento Nessa primeira quinzena Já pode ter pontuais De chuva forte Em toda essa região Aqui do Nordeste Que possa trazer Alguns problemas Mantendo essa projeção Nós vamos ter Uma melhora considerável Em vários açudes E reservatórios Que estão secos Quase secos Dentro dessa área aqui É provável Que antes do dia 20 E 25 de Março Nós já tenhamos Uma situação muito boa De água Em grande parte Dos reservatórios O Rio São Francisco Continua recebendo água Não muita Mas continua recebendo Em toda a sua extensão Então Quase todo o Nordeste Vai estar numa situação Perfeita Em termos de chuva Só esse cantinho Aqui da Bahia É que fica ainda Preocupante E aqui em cima Da Chapada Diamantina Que também tem chuva Mas é menos Mas grande parte Do Nordeste Vai ter uma chuva Muito boa Em alguns casos Vai preocupar A anomalia nos próximos 10 dias Como de praxe Aqui na Bahia E Minas Gerais Fica abaixo do normal Grande parte do Nordeste Acima ou bem acima Do normal Especialmente A região litorânea Algumas áreas do Ceará O Elefantinho Oeste da Paraíba Pernambuco E partes do Piauí Nos últimos 10 dias De 8 a 18 A chuva se concentra Principalmente nessa região E diminui no oeste E sul da Bahia Sudoeste da Bahia Minas Mas tem chuva Só que dá uma diminuída Porque também A estação seca Já está para começar Logo logo Aqui Preocupa Vamos ter bons volumes De chuva nessa região E no total De 15 dias Tu vê que o azul Toma conta De grande parte Do Nordeste Maranhão Piauí Ceará O Elefantinho Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Grande parte Da metade Norte da Bahia Só essa parte aqui Sul, Sudoeste Extremo, Sudoeste Da Bahia Que chove menos Tem chuva Tem chuva aqui Mas é chuva Abaixo do normal Não é muito abaixo Mas é abaixo do normal Todas as capitais Preocupam pelo excesso De chuva A que menos preocupa É São Luís Teresina Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju E Salvador Em algum momento Chove 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 pouco Comparando com o resto Do Nordeste Aqui Tem uma boa chuva Mas é uma anomalia negativa Não muito grande E grande parte da Bahia Anomalia positiva E nessa região aqui Anomalias bem positivas De chuva Indicando o risco De alguns Temporais de chuva Que podem trazer Alguns transtornos Pontuais Em toda essa região aqui Tem uma Bruna Saraiva Que acho que vai parar De me encher a paciência Eu até tirei um comentário dela Por pouco que eu não bloqueei Essa daí vai ter Uma boa chuva na cabeça A Tiziane também Vai tomar banho de novo A Tiziane já é famosa E aqui está as anomalias Tu vê que Grande parte aqui Fica com áreas em azul Aos pouquinhos A chuva vai Avançando pelo Nordeste Então o pessoal Que quer plantar Plantem agora Antes da chuva Aqui a temperatura Grande parte do Nordeste De 21 a 25 graus de mínima Abafado nas capitais E friozinho aqui Na Chapada Diamantina Nessas áreas aqui da Bahia Que é o estado mais frio E nas cidades altas Vai manter assim Nos próximos dias Em termos de calor Hoje é o dia mais quente Entre o Ceará Rio Grande do Norte E Paraíba Amanhã praticamente some E nos próximos dias As temperaturas ficam Mais agradáveis No Nordeste Porque como vai ter chuva E nebulosidade Sai o calor Aqui até aumenta Um pouco calor Nessa parte da Bahia Onde chove menos Anomalia Como se espera Anomalia negativa Ou seja Menos quente No Nordeste Não é frio É menos quente Talvez algumas madrugadas Mais frias Nessa área aqui da Bahia Pelo fato de já estar Se aproximando Lentamente do outono Apesar de não ter Um outono definido Mas algumas massas De ar frio Já começam A poder atingir Essa região aqui Entre a segunda Quinzena de Março Primeira quinzena de Abril Uma ou outra massa De ar frio Já pode chegar Nessa região Trazendo alguma queda Um pouquinho mais Expressiva Então não deixe De se inscrever No nosso canal Acompanhar Acionar a notificação O sininho Os diversos vídeos E os nossos canais parceiros A gente volta amanhã Com uns abraços E com a previsão estendida Da Climatera Ronaldo Coutinho O sino também Deixe-me Se inscrever Não se inscrever No nosso canal É o sininho 一つ Obrigado.